Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos no 29º domingo do tempo comum e, de modo muito rápido, nos aproximamos do final deste tempo. Bem, temos pouco mais de um mês, talvez um mês, somente para terminarmos estas reflexões que fazemos todos os anos ao redor do ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que cada um dos evangelistas nos diz. Este ano de 2020, nós estamos ouvindo o Evangelista São Mateus, no ano que vem vamos ouvir São Marcos, logo depois São Lucas, no ano de 2022 será São Lucas. Mas este ano, estamos em São Mateus e, enquanto nos aproximamos deste final de ano litúrgico, nós refletimos sobre nossa caminhada e sobre aquilo que Deus nos dá a viver e a fazer, as responsabilidades que temos neste mundo, porque todos somos enviados pelo Senhor. Nós chamamos esta responsabilidade de missão. Cada um de nós tem uma missão. Muitas vezes, quando pensamos na própria palavra missão, nós pensamos somente naqueles lugares isolados, onde não há igreja, onde Jesus não é conhecido e onde os missionários são enviados. Mas é preciso hoje que nos lembremos que todos nós, sim, temos uma missão. Nós somos chamados a viver nossa vocação, não como meros espectadores, como aqueles que ficam passivamente esperando, ouvindo ou vivendo a nossa religião, como aqueles que recebem simplesmente o alimento, vêm até aqui e cumprem sua obrigação. Não, nós viemos aqui de modo ativo participar do sacrifício único de Cristo na cruz, da sua entrega por amor a nós, porque entendemos que também nossa vida, nossa vida é chamada a ser entregue. Nós temos uma missão. O Senhor nos dirige a sua palavra. Nós não somos indiferentes àquilo que Ele fez por nós. Nós não estamos aqui passivamente, mas ativamente abraçamos a nossa missão de ser como Ele, de também entregar as nossas vidas, de devolver a Deus aquilo que é de Deus. E essa é a nossa missão. Hoje, no Evangelho, nós vemos este momento no qual os discípulos dos fariseus e os herodianos, dois grupos muito específicos naquele tempo. Os fariseus eram os muito religiosos, que se achavam diferentes dos outros, separados, mais puros, porque viviam cada uma das coisas que a lei de Deus exigia. E eles mandam seus discípulos irem lá e perguntar para Jesus algumas coisas para fazê-lo cair nas suas palavras. Eles não gostavam do Império Romano, que estava sobre Israel e que cobrava altos impostos, mas eles viviam ali como que numa paz de cemitério. As coisas estavam mais ou menos bem. Nós não gostamos do governante, mas ele nos deixa celebrar a nossa fé. Nós vamos ao templo de Jerusalém, vivemos a nossa realidade, nós não temos problemas financeiros, nós pagamos os nossos impostos e está tudo bem. Eles fechavam os olhos para a realidade sofrida do povo que vivia fora de Jerusalém e que não tinha muito para viver e que, para eles, pagar o imposto era algo muito difícil. Do outro lado, haviam os herodianos. Herodes era o rei de Israel, mas era uma marionete do Império Romano. Ele não se preocupava, e eles não se preocupavam muito com a religião daquele tempo. Eles viviam ali, eram judeus fiéis também, mas nem tanto a religião. Se diziam judeus e viviam ali também na paz de cemitério, as custas do povo sofrido que pagavam impostos. Então, os dois grupos vão até lá e fazem esta pergunta muito complexa para Jesus. É permitido ou não pagar imposto? Jesus era o símbolo da esperança de uma vida melhor para o povo, livre dos impostos. Mateus que escreve, ele havia sido um cobrador de impostos, imagina. Ele era um pecador público, porque cobrava impostos do povo em nome do Império Romano. Perguntam a Jesus, é permitido ou não pagar imposto? Se Jesus falasse que era permitido, toda a esperança do povo ia por água abaixo, porque ele iria estar concordando com aquele esquema de exploração do povo. Se Jesus falasse que não, você não deve pagar imposto, provavelmente ele seria preso. Os herodianos estavam ali porque Jesus estava indo contra o Império Romano. Queriam pegar Jesus nas suas palavras. E aí Jesus, antes de responder, primeiro ele diz a verdade. O que vocês estão me tentando? O verbo é tentar. É o mesmo verbo usado para descrever a ação do demônio. O demônio é que tenta, né? E Jesus, ele diz, mostra uma moeda para mim. E aí eles mostram uma moeda. Já entrando em contradição, porque os judeus não podiam ter moedas. Porque na moeda havia o rosto do Imperador Romano, uma imagem. E isso era proibido para eles. E naquela moeda também estavam escritos os títulos do Imperador. Eram títulos divinos. Senhor e Deus, o Imperador. Então, de certo modo, eles mesmos, ao terem as moedas romanas consigo, eles estavam mergulhados naquela realidade injusta de compra, troca, venda e pagamentos de impostos a um império explorador do povo. Eles mesmos estão contra tudo o que acabaram de falar. E aí Jesus olha aquilo e pergunta, o que está nesta moeda? É o rosto de César, o Imperador. Eles respondem, e Jesus diz, dê então a César o que é dele, mas a Deus o que é de Deus. O melhor verbo para a tradução daquele texto, em português, seria devolva a César o que é de César, mas devolva a Deus o que é de Deus. E esta expressão tão conhecida por todos nós deve ser compreendida na sua profundidade. Jesus rejeita aquele esquema de vida que tratava o povo como lixo, explorando o povo que trabalhava de sol a sol para pagar impostos, basicamente. Jesus diz, isso eu não quero, devolva para César. Ele não está dizendo, deve pagar o imposto a César, Jesus está dizendo, devolva isso. Mas o que você deve saber, eles deveriam naquele tempo, e ao longo da história, todo ser humano deveria saber, e nós aqui em 2020, no meio de uma pandemia, devemos saber que o que é de Deus pertence a Ele. E aqui está a nossa missão, de identificarmos ao longo de nossa vida, em tudo o que fazemos, nos sonhos que temos, nos planos que fazemos, no futuro que vemos à nossa frente, nas seguranças que buscamos, no dinheiro que conquistamos, na maneira como celebramos a nossa fé, ao vir à Igreja em tudo, identificar o que é que pertence a Deus. Esta é a nossa missão. Nós saímos de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós proclamamos o Senhor Criador do céu e da terra, tudo é dEle, porque Ele fez, eu pertenço a Ele, porque Ele me fez. No ser humano, em cada ser humano está estampada, mesmo que distorcido pelo pecado, a imagem e semelhança de Deus. Somos dEle. E o grande trabalho que somos chamados a fazer, é compreender que Ele tudo nos deu, que tudo sim é nosso, mas nós somos de Deus, em Jesus Cristo. E viver o amor, a partilha, o perdão, a bondade, é reconhecer que tudo é de Deus, e devolver a Ele. Viver a vida como um dom, a imagem de Cristo, que entregou tudo por amor, é devolver a Deus o que é de Deus. é realizar verdadeiramente a nossa vocação, a nossa missão. Nós somos, a palavra missão, ela possui dentro dela outra palavra, que é enviar. Nós somos enviados pelo Senhor, para fazer deste mundo aquilo que Ele deveria ser, o lugar do amor, da fraternidade, da paz. E está nas nossas mãos, Ele nos deu, mas é dEle, nós sabemos. Em tudo que vemos, vemos a marca do Criador, mesmo que nós tentemos apagar esta marca, no egoísmo, no rancor, na intransigência, na guerra, na desigualdade, que gera pobreza, exploração e morte, mesmo que o nosso pecado tente apagar o nome de Deus, estampado na criação, nós somos chamados a reconhecer que Ele está lá, na beleza daquilo que vemos ao nosso redor, na beleza do coração humano, a chamá-lo a amar, em nós, em nosso irmão e na nossa irmã, não importa quem Ele seja, todos, em todos está estampado, a imagem daquele que tudo criou. É como se em tudo que vemos ao nosso redor, lá estivesse escrito, Made in God, feito lá, feito por Ele, nós pertencemos a Ele. E é a nossa missão, queridos irmãos e irmãs, através da nossa vida, onde quer que estejamos, a nossa família, o nosso matrimônio, o nosso trabalho, aqui na igreja, neste mundo, mesmo diante de tantas injustiças, confiar tudo a Deus e viver, como São Paulo descreve, a vida da igreja de Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, a fé, o amor e a esperança que nos impulsionam a construir o reino dos céus. por meio das nossas mãos, do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa missão, mostrar ao mundo que tudo é de Deus e que quando devolvemos a Deus, sim, todos somos felizes, somos aquilo que Deus criou. Que o Senhor nos ajude a dizer sim à misericórdia, ao perdão, ao amor, à aceitação do outro, à solidariedade, pois somos sim todos irmãos e irmãs. assim seja. Fiquem...